1, 2, 3, 4 Outra vez Existe um rio Pumbo e baixo 1, 2, 3, 4 Existe um rio 1, 2, 3, 4 Rompe Guitarra Rompe Nós temos vida no rio Batera chama na caixa 1, 2, 3, 4 Joga suas mãos para os céus Interlúdio 1, 2, 3, 4 A voz faz o arranjo junto com a guitarra 1, 2, 3, 4 Existe um rio Pumbo e baixo 1, 2, 3, 4 Rompe 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rompe Nós temos vida 1, 2, 3, 4 Interlúdio Interlúdio pra cima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Anda marcando 1, 2, 3, 4 Interlúdio Interlúdio Sai bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Interlúdio Nós temos vida Olha a caixa 1, 2, 3, 4 Nós temos vida Mais uma vez Um, dois, três, quatro Interlúdio A voz faz a melodia Um, dois, três, quatro Outra vez Final Outra vez